Olá, tudo bem? Eu sou Claudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal e quero conversar com você sobre meditação. Mas antes vou te contar uma história. Certa vez eu fui assistir uma palestra e o palestrante resolveu em algum momento fazer uma meditação lá com o seu público. Então ele pediu que a gente fechasse os olhos, sentasse numa posição bem confortável e começou a conduzir aquela meditação. E ele disse assim, imagine que você está subindo uma montanha, que você está escalando uma montanha. Imagine você segurando nas pedras, procurando um lugar para se apoiar e subindo bem devagarzinho até chegar no alto da montanha de onde você pode avistar toda a paisagem. O objetivo dessa meditação era que a gente pudesse entrar em contato com algo mais sagrado, com algo mais elevado. Mas naquela época eu tinha pânico de altura, eu realmente tinha muito medo de altura. E ao invés de eu ficar relaxado, o que aconteceu é que eu fiquei muito tenso e não conseguia entrar em contato com nenhum sagrado a não ser com o medo que eu tinha de estar me imaginando em cima de uma montanha. Eu fiquei pensando, por que algumas pessoas conseguem conduzir essas meditações de uma forma tão doce, tão bacana, tão gostosa, que faz realmente a gente viajar para um outro mundo, para um outro universo e ter ideias, ter insights, ter uma compreensão melhor de nós mesmos. E outras pessoas conseguem falhar de uma maneira tão eficaz, como aconteceu nessa palestra que eu fui assistir. Estudando programação neurolinguística, estudando técnicas de metáforas terapêuticas, estudando um pouco de psicologia transpessoal, eu comecei a perceber que as pessoas são diferentes e o que leva uma pessoa a um estado de meditação pode não ser o que vai levar outra pessoa a um estado de meditação. Então, para você conduzir uma boa meditação, você tem que saber o que são esses estados de meditação e saber realmente as características de cada pessoa para que você possa utilizar temas na meditação que realmente toquem o seu coração. E eu estou te falando isso porque, a partir dessa pesquisa, eu criei um treinamento onde eu ensino toda essa técnica de conduzir as pessoas numa meditação para que elas possam realmente chegar num estado meditativo, aquele estado de consciência plena que a meditação busca trazer para as pessoas. Então, em algum lugar abaixo desse vídeo, existe um link onde você vai poder se matricular nesse curso e aprender os segredos para criar meditações e dinâmicas, tanto para grupo quanto para pessoas individuais que vão realmente transformar a sua habilidade de conduzir pessoas. São conceitos que vêm da hipnose, da programação neurolinguística, da psicologia transpessoal e eu tenho certeza que isso vai ser uma ferramenta maravilhosa nas suas mãos. Seja você um terapeuta, seja você um professor, seja você um profissional de qualquer área que você tenha que, em algum momento, conduzir pessoas em atividades. Tenho certeza que você vai gostar dessa formação, eu fiz ela para você.